Ministro de Minas e Energia recua e nega a privatização da Petrobras. Nesta terça-feira, Fernando Coelho Filho reafirmou que, no momento, o governo avalia repassar apenas a Eletrobras, a iniciativa privada. É, isso tem a ver, nós noticiamos ontem, com a entrevista que ele deu segunda-feira à noite ao programa Roda Viva, quando os entrevistadores falavam mais que o entrevistado. Tem um lá que fez uma pergunta de quatro minutos, o entrevistado respondeu em 15 segundos. O Luiz Carlos Menonça de Barros, para dar nome aos bois. A Helena Landau fazia intervenções de três minutos, aí no meio da... foi, justamente, foi colocada essa questão. A discussão da Petrobras envolve questões de fundo. Não caem na esparrela do mercado. Lembra-se da lei de repatriação de capitais? O que foi dito aqui? Serveria para bandidos, corruptos, traficantes de armas, traficantes de drogas. O que aconteceu? Exatamente isso. Primeiro que o valor foi um quarto do que o governo tinha estimado. E, inclusive, nesses dias, um célebre político paulista, o maior ladrão da história de São Paulo, já falecido, a família, liderada pela viúva, está trazendo, repatriando dinheiro meu, seu, dinheiro nosso, dinheiro roubado. E, inclusive... Música...